Espera aí, pelo que me parece, vai ter um ataque de slimes, é isso, Rafinha? Sim! Não acredito! Como que a gente se protege disso? Eu nunca vim aqui antes! Eu vou te proteger, eu tenho o Super da Anuki! Eu também tenho o Super da Anuki! Não acredito, e o Victor também tem? Eu não tenho! Ah, então o Victor... B, 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 B! Espera aí, Victor, nós estamos... Que? Ai, alguma coisa quebrou aqui, socorro! Ah, olha a chuva de slimes! Eu só fiz um fofinzinho! Vai atrás! Como que joga isso, Rafinha? Por favor, me ensina! Tem que matar esse vinho mine aqui! Tem que matar quem? Tem que matar esses bichos aqui! Como que é o nome deles? Esmarpe! Esmarpe! Coisa linda do papai! E os fofinhos, Rafinha, o que que eles podem fazer pra ajudar a gente a matar eles? Tem que deixar muitos likes! Chuva de like! Isso, gente! Faz uma chuva... Ó, a chuva de like vai cair igual esses meteoros que tão caindo no céu em cima dos slimes! Os slimes tão destruindo o nosso castelo! Não, Rafinha é uma bomba nuclear, mas tá bom! Tá, é uma bomba nuclear? Tá, então você sabe que tão destruindo a nossa bomba nuclear! Não pode destruir! Oi, pai! A gente precisa acabar com... Oi! Por que... Por que que você tá sem... Dudu... Você também, Dudu! Eu não sei uma perna agora que eu fui ver! Meu amigo, tá todo mundo despedaçado aqui, sério? Tá tudo... Eu dei resgate! Ah, não, Dudu! Tem que ficar do jeito que tá, pra ver até quando que vai! Pera! O que que é isso que a gente tem que proteger agora? Agora nós temos que proteger as nossas obras que estão em construção! Por que o Victor não quer falar, falar? Porque eu acho que ele... Não sei... É mesmo, né? Acho que é porque ele comeu pão de queijo! Não acredito que você fez isso, Victor! Ele comeu pão de batata, por isso que ele tá quieto! Porque ele está decepcionado com ele mesmo! É verdade! Quer dizer, às vezes não! Sério isso, Dudu? Ô, gente, vamos subir aqui em cima? Enquanto vocês estão aí brincando, eu tô construindo aqui, legal! Sério que dá pra construir? Como que faz isso? Aqui, pai, pega esse negócio, essa varinha mágica, daí clica no maizinho, lá do lado, clica no maizinho. Rafa, mostra pros fofinhos como que faz, Rafa! Mostra aí no vídeo pros fofinhos como que faz isso! É muito legal! Aham! Tinha um bug que dava pra fazer que você construía rapidão! Mas agora eu não tô sabendo como fazer, não! Que massa! Aham! Olha que legal! Eu já tô construindo uma barreira... Ô, pai, usa essas huts aqui, que elas são muito boas! As huts? Eu prefiro usar sapo! Ha! 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 Tá, entendi! As cabaninhas, né? Cabaninhas, isso! As huts! Huts! Beleza! É turret! É, tem turret aqui também! Ah, tia Nisse, entendi! Tia Nisse! Ok, né? Ô, gente! Sabia que tem um bug que dava pra... Que dá pra passar aqui, só que eu não vou conseguir fazer um bug, não! Triste! Não consegui fazer até... Vai, Rafa, arruma a turret! Ó, olha a turret que o Rafa colocou, gente! Meu amigo, quero ver! É um canhão! Ele colocou um canhão lá na frente! Quero ver! E esse canhão tá ficando os slides! Quero ver! Olha! Olha aí! Olha que massa! Ai, eles tão vendo! Socorro! Nossa, o Rafa soltou uma nuke! Meu amigo! Olha aí, Rafa! O bom das HUDs é que elas não quebram tão rápido assim, ó! Que massa! Verdade! Elas seguram! Elas seguram por bastante tempo! Vamos, gente! Vamos atacar essas slimes! Nossa! Uh! Ah, não dá pra usar no... Eu nunca pensei que as slimes poderiam ser malvadas! Pai, 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 pai! Cadê o arco? Quê? Olha pro Rafa! Meu! Não, Rafa! Como isso aconteceu com você, meu filho! Pega meu braço! Pega, filho! Pega meu braço pra você, filho! Peguei! Calma, deixa eu fazer uma portão para a outra ilhação pra você ganhar! O papai vai despedaçar! Pega o braço do pai! Pega! Pega, Rafa! Pega! Vai, Rafa! Nossa, que triste, meu! Não! Oh, meu! Não, é a busca de amor, né? Lá, não! Rafa, morre! Não, Rafa! Pai, sabia que eu e o Rafa estamos Game Pass nesse jogo? Quê? Como assim? Aham, Game Pass é uma paretinha! Oh, pai! E eu vou te falar uma outra coisa! Sabia que o criador desse jogo é o criador do Build Abort? Quê? Sério? Sério? Aham! Esse foi o primeiro jogo do criador, entendeu? Que massa! Nossa, que legal! Ele criou esse e depois criou o Build. Isso! Que massa! Por isso que tem essas coisas de construção! Acho que ele ia fazer esse jogo, daí ele se inspirou nas construções que ele fez pra gente poder se proteger, entendeu? Que massa! Ele teve uma ideia e construiu o jogo dele, o Build Abort! Gostei, legal! Ih, caiu a slime aqui! Tem mais um! Tchau, slime! Tá, qual que é o nosso objetivo? É proteger a nossa construção? Isso! E no caso aqui, nós ganhamos ou perdemos? Eu não sei nem o que tá acontecendo! Olha, como sobrou a construção, a gente ganhou! Ah, entendi! Tem que sobrar a construção, então! Tem que! Faz todo sentido! E a gente tem que sobreviver, pai, também! Faz todo sentido, não é mesmo? Ó, gente, eu vou mostrar um bug pra vocês, que esse bug é fenomenal, ó! É muito legal! Vem aqui, Rafa! Vamos ver o bug do Dudu! Ó, Rafa, é muito simples esse bug! Tá vendo essa ponte aqui? A gente vai utilizar essa ponte pra se proteger, sabia? Que massa! A gente tem que proteger essa ponte, porque dessa ponte a gente vai criar uma barra, ó! Eu vou colocar essa aqui! Pra ir? Quê? Não era pra ir aí, irmão! É uma ponte pra ir pra ir em outro jogo! Ninguém entra nesse portal, gente! Ninguém entra! Eu fui mesmo! Eu esqueci de falar isso! Pois é, esqueceu de me avisar esse detalhe, que não pode encostar no final! Voltei! É, eu voltei! Esse é o bug, daí agora é só a gente esperar, e tem como a gente fazer várias bases, ó! Dessa daqui, a gente pode fazer uma base indo lá pra cima, ó! Que louco! Bem legal! Legal, é bonito! Mas, ei! Não se esqueçam que a gente precisa proteger o nosso HQ ali, ó! Então vamos proteger! Vamos lá, time! Vamos, Rafa! Vamos proteger! Vamos proteger assim! Ô, o Rafa é o cara do arco que fica lá em cima cuidando de tudo, né, Rafinha? O Rafinha é o pro-play do... A gente vai construindo aqui! Enquanto vocês estão construindo, eu tô metendo bloco aqui! O Rafa é o carinha do arco, eu sou o carinha que fica na frente com a espadinha, que eu vou ficar na frente aqui! Mas não tem carinha! T-play, t-play, t-play! Oxe, como não tá a espadinha lá na minha mão! Ó, quer fazer um bug? Na hora que estiver acabando o tempo, você dropa a sua varinha, ok? Como que dropa? Apertando o botão que apaga as coisas, ó! Aperta! Rápido! Ah, não deu! Daí quando o tempo acaba, você pega de novo, ó! Eu tô aqui com a varinha da mão, eu posso construir à vontade! Que louco! Que louco! Aí, ó! Olha aí, o Victor fez! Boa, Victor! Aê, vamos lá, Rafa! Eu sou o Bob Construtor! Meu amigo! O Rafa é o cara que explode as coisas! Eu vou soltar uma bomba desse slime! Ai, eles tão vindo! Calma aí, eu gosto de deixar eles se acumular, daí eu uso o meu ataque que explode eles, entendeu? Ah, agora eu entendi! Não, mas vocês podem deixar comigo, que o meu super arco não faz nada! Rafa, socorro! Rafa, ajuda o papai! Ai, esses slimes tão querendo me matar, Rafa! Oh, yeah! Rafa, faz alguma coisa! Ai! Eu caí! Boa, pai! Boa! Aí eu caí tudo que sei! Nossa, a gente tá conseguindo deter eles muito bom! É, eu também! Eu fui derrotado! Não, Dudu! Eu tô sem chapéu! Vai, vai, vai! Eu tô sem! 10 coins! Eu tenho... Eu comprei uma nova arma, não é mesmo? Quanto tem? Nossa, quanta arma que eu comprei! Não, eu comprei aqui, ó! Equipada! Agora eu tenho um super arco com uma super flecha equipada! Mas ele não aparece na minha mão! Por que tá acontecendo isso, meu amigão? Porque os slimes pegaram o seu arco! Quê? Rafinha, os slimes pegaram o arco do papai! Sério? Tem! Faz alguma coisa! Ah, não! Ou não! Ou não! Ah, não! É isso que você faz, Rafa? Eu tenho uma bomba! Vai, Rafa! Taca a bomba neles, Rafa! Mas coloca lá no meio deles, Rafa! Tá bom! Tá bom, meu papai! Quê? Olha, eles estão destruindo a nossa construção! A gente não pode permitir isso! Ah, sobrou a construção! GG! Nossa, a gente conseguiu proteger muito, hein! Ô, louco! Ô, ô! Olha! E eu acabei de colocar a última... A última flecha do jogo! Victor, pega minhas pernas para você, Victor! Pega, Victor! Meu bem, ele é o mais dramático de todos! Ele pegou! Lá, ele pegou, ó! É um milagre! Olha! As pernas dele! Gente, tá aparecendo dois vídeos aí na tela! Clica em um deles que eu acho que vocês vão gostar! Vambora, Rafinha! Tchau, gente! Fica com Deus! Valeu, gente! Fica com Deus! Tchau, gente! Seus fofinhos!